Pênalti para cobrar do pênalti, na marca ele é 41, esse o ato também é uma mala esse ato, vai tomar banho Pênalti para o Criciúma, pênalti para o Criciúma Não deixa o jogo ir para frente, olha lá, esse cara é um imbecil gente, ele é imbecil esse tal de Santos Virarich Agora, olha lá, não autoriza ainda gente, mas ele é um palhaço, tá louco Agora sim ele vai autorizar, autorizou, já vai ter um gol com a Príncipe Carlos, correu para a bola, bateu, para Criciúma, pênalti para o Criciúma, pênalti para o Criciúma, pênalti para a bola, pênalti para o Criciúma Agora, três para o Júlio Vídeo, dois para o Criciúma Marcan Ainda há tempo, Zé Carlos, o artilheiro da série B, foi para a cobrança do pênalti Cante certo do Júlio Vídeo